A próxima semana, que tá chegando em dezembro, vai trazer uma data muito especial pra qualquer um que seja um pouquinho nerd. Vai ser uma semana pra tirar aquele sabre de luz Jedi da gaveta do quarto e se preparar pro maior evento nerd da América Latina. Porque vai começar a Comic Con Experience 2017 aqui em São Paulo. Entre os dias 7 de dezembro e 10 de dezembro, o evento vai acontecer no São Paulo Exhibition and Convention Center, que é o antigo Imigrantes Center. A Comic Con traz alguns dos maiores e melhores estúdios de Hollywood pro Brasil, como a Disney, a Warner, a Netflix, a Fox, a Sony e muitos outros. Onde eles trazem trailers especiais, cenas exclusivas de filmes, astros do cinema e muitas outras atrações. O evento tem auditórios gigantes e épicos, onde teremos grandes anúncios, trailers e conteúdos exclusivos pra quem estiver lá. Sem falar que a feira também serve como um mega shopping nerd que traz diversas opções de compras, como HQs, colecionáveis exclusivos e muitas outras coisas do seu estilo. Na Comic Con você vai poder ver alguns dos melhores cosplayers do Brasil, sempre trazendo fantasias e trajes incríveis que vão fazer você se questionar se não é um ator real que tá atrás daquela máscara. Sem falar que a experiência é pra todas as idades, viu? Desde os mais novinhos até os mais experientes, a feira conta com uma praça de alimentação gigante, cheia de opções e segurança pra todos poderem aproveitar com conforto. Ah, e claro, o ponto alto da feira são os grandes ídolos de Hollywood e do mundo pop que vão marcar presença esse ano. Olha só, teremos ninguém menos que a lenda do cinema Will Smith, que vai aparecer na Comic Con deste ano junto de outros atores e atrizes incríveis, como Nicolás de Cosner, que é o James Lannister de Game of Thrones, além também de Danai Gurira, que é a nossa querida Michonne em The Walking Dead, além da própria Lara Croft, que é a Alicia Vikander, que vai falar do novo filme de Tomb Raider aqui no Brasil. Fora todas essas lendas, ainda temos outros nomes incríveis, como Robbie Kaye de Once Upon a Time, Robert Rodriguez, que é o diretor de Sin City e também Nick Jonas, que está atuando no novo filme de Dilmante. A lista de ídolos que vão aparecer na Comic Con deste ano é gigante, então nem perde tempo, meu povo. Já acessa o link que está na descrição desse vídeo e já vai garantindo o seu ingresso pro evento. Até porque a central vai marcar presença lá e eu quero ver você se encontrando com a gente na Comic Con deste ano, beleza? Galera, a dica está dada. A gente se vê a partir do dia 7 lá na Comic Con Experience 2017. Aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais!